A fábrica patriótica vai ser um experimento e de repente ela não vai mais render o tanto que era necessário, ela também vai ser abandonada e vai ter no início do século, já meado do século XX na verdade, que é a década de 40, 1940, você já tem essa questão de uma fábrica canadense vir para cá, e aí falando especificamente de ouro preto, vir para cá para minerar a bauxita, para a produção de alumínio. Então você tem muitos altos e baixos, você tem de novo esse boom da mineração acontecendo, e de novo o Miguel Burnieta em voga, mas depois você entra de novo nesse declínio até chegar na Gerdau. Então você tem sempre uns picos, ou seja, a gente está vivendo de mineração há 320 anos, a gente sabe que ela tem altos e baixos, seja com ouro, seja com ferro, seja com alumínio, mas a gente ainda não aprendeu a se reinventar, e a gente ainda não aprendeu a lidar também com o dano ambiental que isso causa.